Quem curte atividades ao ar livre vai gostar das duas E tendas armadas ao longo da orla em Praia Grande As arenas da estação Verão seguem até o Carnaval Com atividades de dança, esporte e música Sempre de quarta a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde E aos fins de semana também funcionam das 8 da noite às 11 horas A entrada é gratuita A programação completa está no site praagrande.sp.gov.br A programação completa está no site praagrande.sp.gov A programação completa está no site praagrande.sp.gov